E galera, chegou aí a box tão aguardada do Brasil, né? Kaká, Zico e Roberto Carlos. E hoje vamos estar upando aí as melhores fichas desses três jogadores, com várias opções de ficha pra vocês aí, analisando, e vocês comentam o que você vai achar de cada ficha aí desses jogadores. Tá, galera? Lembrando o quê, mano? Hoje a gente vai upar lá no e-book e-rubber, tá? E vamos upar aqui diretamente no game aqui também. Roberto Carlos, tá? O Kaká Zera e o nosso queridíssimo Zico, tá? A gente vai estar upando lá e aqui. Então deixa muitos likezão aí, se inscreva no canal, fortalece, ajuda a engajar aí, mano, pra vocês fortalecer e ajudar cada vez mais aqui o canal. Estamos próximos de bater 70 mil inscritos e a gente tá aqui pra ajudar todos vocês na humildade, tá? E você que caiu de paraquedas aqui no canal hoje, seja muito bem-vindo aí. Eu me chamo Barão e o nosso vídeo hoje é deixar esses craques aí o mais bugado possível, tá? E de usar o cupom BARÃO1X, tá? Muitos bônus aí, em até 1.200 reais de bônus, vocês podem ter aí esse retorno. Então não perca tempo aí e fortaleça, tá? Como a gente vem dizendo aí nos nossos vídeos aí, mano, tá? Chegou a box do Brasil com os jogadores, né? Os últimos jogadores do Brasil que entrou aí no game, tá? Então foi aqui o nosso queridíssimo Zico. Cacá e o Roberto Carlos, tá? E pra vocês verem também, tá uma tristeza pra tirar os caras aí, ó. Essa conta aqui é do inscrito do canal, a DM aqui do meu canal aqui, né? O Juscelino, ó, ele praticamente zerou a box pra ter que tirar os três, tá, mano? Eu aqui só querendo o Zico. Então, se você quiser me ajudar, me manda um pack pra me tirar o Zico. Por favor, Zico! Zico! Ajudem nós! Tá, mano? Então aqui, galera, hoje, né, eu separei pra vocês aqui. Fiz algumas fichas já, o aplicativo aqui até demorou hoje aí a estalpando, né? Então hoje a gente preparou aqui algumas fichas pra vocês, tá? Vamos aqui no eFutebolRubber? Show, galera! E aqui é onde a magia acontece, tá, mano? Aqui é onde a magia acontece. Eu gosto de talpando aqui os jogadores e depois levando pro game que lá, aqui eu acho mais fácil que você está fazendo aqui os jogadores, tá? O Roberto Carlos aqui, mano, eu fiz três formas aí do Roberto Carlos, espero ajudar vocês aí muito, tá? A primeira, né, como ele é um zagueiro ofensivo, ele vai muito ao ataque, eu deixei ele totalmente Avenida Roberto Carlos, tá? Então, pra quem joga com cinco zagueiros, é muito top essa ficha aqui, tá? Essa é a padrão que o jogo vos dá aí, beleza? Describindo no padrão aqui, ó. Essa seria aí a padrão, 98 de overall, tá? Agora a minha Avenida Roberto Carlos ficaria dessa forma aqui, mano, ó. Assim, ó, tiraria aqui todos, né, da defesa, né, mano? Então, ele é um zagueiro ofensivo, galera, então não faça igual um amigo meu aí, tá? Não quero falar que foi não, mas tem um amigo meu aí que culpou o Messi na defensiva, tá? E aqui também na força era, tiramos tudo, força nas pernas, ficou 11 apenas, destreza, 9, drible, permaneceu num 4, passe aqui. Colocou pra 10, um passe, tá? E o chute aqui, a finalização, a gente jogou aqui, 5, mano. Essa daí ficaria a Avenida Roberto Carlos, e não o que eu seria o overall full, que é o overall de 98, tá, mano? Então, ficaria dessa forma aí, ó. Veloz, força no chute, resistente, o equilíbrio bom, a condução e o controle bom também, pra ele apoiar o ataque. Passe, passe, arrasteiro e passe alto bom, passe alto pra meter cruzamento. Curva perfeita, o chute colocado ficou bem legal também. Então, essa daí é uma ficha mais pra quem usa 5 zagueiros, mano. Por quê? Porque ele vai embora. A Avenida Roberto Carlos vai embora apoiar o ataque muito, tá? Então, essa daqui é pra quem usa 5 zagueiros, cairia como uma luva aí, essa, esse nosso queridíssima ficha aí, tá, mano? E eu fiz mais duas fichas aqui pro Roberto Carlos, tá? Eu fiz aqui mais duas fichas pro Roberto Carlos, deixei anotado aqui, deixa eu pegar aqui a ficha, beleza? Para o Roberto Obstin. Beleza? Agora sim, a gente deixou, né, um pouco mais ele agressivo, galera. Beleza? E ficaria dessa forma aqui, tá? Não perderia o overall e ficaria com uma ficha bem bacana aí e também deixando ele um pouco mais agressivo aí nessa ficha, tá? Deixa eu fazer tudo de novo aqui. Ó, aqui na força, no contato físico tal, a gente tirou, tá? Aí defendendo, a gente vai deixar 10. Aí, aqui ficaria 11, defendendo 10. A destreza aqui subiria pra 9, beleza? Dribble e passe aqui 5, mano. Ele ficaria dessa forma aí, ó. Como vocês podem estar vendo. É mais agressivo, né? Velocidade permanece top, força no chute também, condução e o controle de bola também ficou bem legal. Passe alto ficou legal também. E ficou com um pouco de curva, tá? E uma terceira ficha que eu criei aqui, tá? Eu até achei melhor, assim, entre aspas, né? Melhor, né, mano? Só pra vocês aí ficarem de olho. E eu também deixei 98 de ovo, que é o overall full que ele tá vindo aí, tá? Agora aqui, eu foquei no quê? Aproveitar a força no chute dele e a finalização dele agora pra gente deixar ele um pouco mais bugado pra tentar chutar de longe. Tentar chutar de longe. Tentar chutar até mesmo de perto, bater escanteio, falta de longa, enfim. A gente fez como agora, deixando ele com uma ficha agora com a finalização brava, tá, mano? Ficando com a finalização brava. Aqui na defesa eu deixei 8, beleza? Aqui na destreza eu deixei 7, drible permaneceu, aqui foi pra 4, o passe, tá? Finalização subiu pra 8, mano, beleza? E pra fechar o over dele ali, em 98, a gente subiu 1zinho aqui no contato físico pra ele ficar com essa ficha aí, ó. Como eu falei pra vocês, aproveitar a finalização, força no chute, chute colocado, velocidade dele aí, mano. Pra mim essa ficha aí, pra você que quer deixar ele completo, eu acho que seria a ideal, tá? Pra deixar ele completo aí, eu acho que essa seria a ideal pra aproveitar até mesmo a força no chute dele com a finalização e a curva, mano. Pra você meter alto golaço aí, de longe, com essa besta enjaulada, tá? Kakazovski, mistura de Kaká com Lewandowski. Que é o que a galera tá esperando aí e já está comentando, mano. Kaká também eu fiz duas opções pra vocês, tá, galera? Duas. Por quê? Uma eu deixei ele com um pouco mais de passe, tá? E uma eu deixei ele com um pouco mais de equilíbrio, tá? Aí vai muito ao teu critério aí, o que vocês vão achar melhor pra vocês aí, tá? Primeira ficha do Kaká que eu deixei, mano. Essa ficha aqui é a que já vem do base do jogo. O jogo te entrega essa ficha aqui se você distribuir no automático, tá? Eu aqui simplesmente fiz o quê? Virei da defesa, que não vai me servir pra nada no Kaká, né, mano? Por isso tem que ficar de olho quando você distribui no automático. Esse jogo faz esse tipo de coisa aí, tá? Você distribui e depois dá merda. Dá ziguezira, tá? Destreza ficou sete, tá? Dribble aqui eu deixei pra onze. O passe eu subi pra onze. O tiro permaneceu quatro, mano. Então o Kaká ficaria com essa ficha aí, ó. Lembrando que ele é um mate, né, mano? Então ele tem que ter um bom passe pra colocar os jogadores na cara do gol, tá? Permaneceu veloz, permaneceu com equilíbrio bacana, tá? E a finalização, mano. Se eu mexer na finalização, cai o ovo. Então se você quer manter ele com 100 de overall, é muito difícil você conseguir engajar uma ficha aí com ele ficando com mais finalização, tá? Enfim, uma outra opção que eu deixei ele um pouco mais veloz, com equilíbrio melhor, tal. É umzinho só de passe, só pra vocês aí terem mais uma outra opção, tá? Virei aqui, deixei dez no passe. Permaneceu onze. Certeza, subiu pra oito, tá? A força nas pernas, permaneceu oito, beleza? E aqui, ó, no contato físico a gente subiu um pra pegar o 100 de overall aí do Kakazeira, tá? Tá aqui em cima aqui, ó. Pegou um contato físico, o de setentinha. O equilíbrio subiu pra oitenta e nove. O equilíbrio é muito importante no jogador. Então esqueçam disso, tá? E aqui é uma outra segunda opção pra vocês aí, beleza? Eu particularmente curto jogadores mais velozes, tá? Eu particularmente curto jogadores mais velozes, mas aí vai do seu critério aí, beleza? E a do Zikovski, a melhor ficha que você vai encontrar. Essa aqui é a melhor. Pra quem tirou o Zico big time, é a melhor ficha que vocês irão encontrar, mano. Não tem jeito, tá? Ao que o jogo entrega pra vocês aí, teriam essa ficha aí, tá? Ao que o jogo entrega pra vocês. Mas se você quer deixar um Zico mais completo, mais robusto, com um pouco mais aqui de resistência, pega a visão. Defesa que não serve pra porra nenhuma. Tirou, tá? Destreza aqui, você vai deixar sete. Dribble, você vai deixar quatro, tá? Por quê? O Zico não é um caratão de driblar, mas permaneceu aqui o controle de bola. Bola do drible, condução boa para o Zico, tá? O passe aqui, a gente coloca pra sete, beleza? Aí nós sobe aqui, ó. Finalização, beleza? Vai pra oito na finalização, beleza? Aí foi no passe, drible, destreza. E aqui, puçando as pernas aqui pra gente aumentar ali o quê? A velocidade e a resistência. E deixar o Zico aí bem mais top e com o seu overall de 100, tá, galera? Acima aqui pra vocês dar uma olhada. E agora a gente vai lá no game pra gente upar diretamente no jogo. Beleza, beleza, rapaziada? Agora aqui a gente vai direto no game, tá, mano? A gente vai direto no game, talpando aqui essa tropa aqui. Chegou, tá? Deixa eu só olhar quantos preparadores tem aqui pra gente não gastar. Tem 16. Acho que vai dar pra mil pra todos, mano. Enfim, já vou deixar logo. Pra quê? Pra casos de dúvidas aí, né? Já deixou aqui. Já o Zico, já o Zico, já o Zico aqui, mano. Vamos ver se ele deixou da forma que eu fiz. Beleza, aqui, ó. Ele deixou daquele jeitão que a gente fez já o Zico, tá? Então, o Zico já tá daquele jeitão. Já já não vamos botar no time lá o Zico, óbvio, tá? Pra não te reparar que a gente tem feito o Zico ali, não. Calma, mano. Já já a gente joga lá no Paranauê. Kaká aqui, então. Beleza. E agora o Roberto Carlos. Beleza? Vamos aqui jogar aqui os esquemas no Roberto Carlos. Fechou, mano. Então, vamos lá. O Roberto Carlos aqui, a gente vai usar essa ficha que ele tem. Ele ficou com a curva tal bem top, tá, mano? Vai usar essa ficha dele aqui, ó. Oito aqui no chute, tá? Quatro no passe. No drible aqui, quatro também. Aqui na destreza, sete. Onze na força nas pernas. Beleza. E uma. Uma aqui no... Oito aqui defendendo, né? Ficou com 95. Tem uma aqui pra ele subir aí o overall, tá? Mano, creio que nem precise. Vou só deixar aqui e colocar ele no time. Porque geralmente ele gosta de deixar uma pra ele colocar na proficiência, tá? Então, caso ele não precise pra ele ficar com 98, eu não vou nem usar ele. Então, vou deixar esse aqui por fora por enquanto. Pra nós botar na proficiência, porque ele curte, tá? Deixar a proficiência tudo de 99. O cacá, eu já acho que não vai ter como. A gente vai ter que usar no cacá de qualquer forma, tá? Cacá que eu já acho que vai ramelar pro lado do nosso amigo ali, tá? Como a gente vai deixar o cacazeiro aqui, então? Quatro no chute. Dez no passe. Um. Dez. Beleza. No drible. Ficou pra onze, né? Controle de bola, tal. Dribble. Onze. Destreza. Subiu pra oito. Força nas pernas. Oito. Tá? Ele chegaria aqui a 96. E teria que botar um aqui pra ele pegar os 97, tá, mano? Então, cacá não tem muito pra onde correr, não. Temos que deixar o cacá on fire mesmo, tá? E aqui no plantel agora. Beleza? Beleza? Zico já pegou 100, como vocês podem estar vendo ali. Beleza? Zico, óbvio. Pegou 100. Moda de contratação aqui. Roberto Carlos, 97. Tá? Vamos deixar ele 100% ali pra nós ver como é que vai ficar, tá? Kakazovski aqui. É. Deixa eu botar ele aqui em cima aqui. Segundo atacante que ele vai pegar também 100. Então, o time ainda precisa deixar 100% pra nós ter certeza aqui, tá? Ver algum jogador que tem 100% só pra nós testar. Beleza. A Romenidio deu certo. Então, o cacá pegou 100%. Roberto Carlos também não tem jeito. Vai ter que botar mais uma proficiência pra ele pegar 98. Mas, eu vou deixar, enfim, na opinião dele. Se ele quiser deixar 98, beleza. Se ele não quiser, ele bota na proficiência. Aí já vai ser com ele, tá? Então, eu já deixei pra ele aí esse time aí com o Roberto Carlos. Se ele botar proficiência ou não. Então, sempre pro Zico, sempre pro Kaká. E o Roberto Carlos, se ele quiser deixar 98, ele tem que gastar lá uma no contato físico. Se não, ele pode deixar dessa forma. E vou deixar 99. Vai ao critério dele depois. Tá, mano? Galera, é isso aí. Sempre trazendo aí as melhores fichas pra vocês aí. Lembrando que no canal já tem as melhores fichas dos épicos grátis. Então, se você não assistiu, assistem lá. E a semifinal da Copa dos Youtubers, tá? Tá passando aqui em cima aqui. E vai estar fixado o primeiro comentário. Passa lá. Ó, top demais, mano. A partida foi muito braba. Obrigado a todos vocês. E, mano, é isso. Se inscreva, fortalece. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. Que a gente sempre vai trazer o melhor pra vocês. É nóis. Valeu, valeu. Fui. Fui.